Música Continuamos aqui falando sobre o tema louvor e adoração e nessa série de vídeos falando sobre adoração com intensidade e adoração com extravagância nós aprendemos que adoração com intensidade é dar o melhor para Deus agora nós vamos aprender o que é adoração com extravagância para isso pegue a sua bíblia e abra comigo em Marcos capítulo 14 a partir do versículo 3 diz assim a palavra do Senhor e estando ele em Betânia assentado à mesa em casa do simão leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um vento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso e o derramou sobre a cabeça e alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram para que se fez esse desperdício de um vento porque podia vender-se por mais de 300 de dinheiro e dá-los aos pobres e bramavam contra elas Jesus porém disse deixai-a para que a morosai ela fez-me boa obra aqui nós vamos aprender sobre adoração extravagante a personagem dessa história é Maria lembra de Maria? irmã de Marta Marta estava ali tão ocupada com o serviço da casa preocupada no que eu vi e Maria estava ali, olha, aos pés de Jesus procurando ouvir mais e mais de seu mesmo mas de repente ela teve uma ideia fabulosa ela queria agradar o coração de Jesus e ela começou a procurar algo para dar a Jesus que de repente pudesse agradar a Jesus ela lembrou que ela tinha um perfume muito caro um vento, um vaso muito caro um perfume, um vaso de alabastro naquela época as origens guardavam um vaso com um vento, com um perfume caríssimo para usar apenas na noite de núcleo era assim, era o costume da época elas compravam, gastavam dinheiro de um ano de trabalho comprava esse perfume e guardavam para dentro de núcleo mas naquele dia, naquele momento em que Jesus estava ali falando do amor de Deus Maria sentiu um amor tão grande ela queria fazer algo tão tremendo e começou a pensar o que eu posso dar o que eu posso fazer de extraordinário o que eu posso fazer para degradar o coração do Mestre para chamar a atenção do Mestre então ela lembrou desse vaso de alabastro desde pequeno e ela não hesitou e ela fez algo que ninguém naquela época pensaria em fazer, muito menos uma mulher ela foi lá, pegou aquele perfume que estava aquele vaso de alabastro quebrou o vaso derramou sobre Jesus começou a adorá-lo a adoração extravagante é isso fazer como Maria tem não preocupando com o que estava ao redor dela ela não se preocupou com os discípulos provavelmente aquele lugar em que ela estava sentada nem era um local que as mulheres poderiam sentar porque é uma sociedade tão conservadora as mulheres não podiam estar junto com os homens mas ela não se importou ela queria mesmo estar perto de Jesus provavelmente tinha pessoas ali que estavam criticando a própria irmã criticou olha, Senhor ela está aí, olha não tem que fazer nada ela está aí, não fazendo nada e eu estou aqui trabalhando e ela está aqui parada ouvindo o Senhor ah, mas Maria não se importou com a crítica Maria não se importou com a crítica ela só queria estar perto de Deus isso é adoração extravagante é você sair do habitual aquilo que as pessoas esperam é você fazer para Deus aquilo que você nunca fez é surpreender é surpreender a Deus com a sua adoração o que você tem feito para Deus é o seu melhor é intenso de que mais você pode fazer para Deus você já tem dado o que é melhor da sua fé o melhor do seu tempo mas ainda há algo para se fazer comece a orar busque o Senhor comece a pedir ao Espírito o que te mostra o que mais você pode fazer para adorar o Senhor para extravagar na sua adoração a palavra do Senhor diz que o coração quebrantado o convito o Senhor não rejeita isso é o coração do adorador ele gêmea, ele chora ele busca, ele exclama ele é insuficiável ele quer ter mais e mais a presença do Senhor ele não se contenta apenas com os cultos de domingo ele não é domingueiro ele quer estar mais na presença do Senhor ele quer ler mais a palavra ele quer orar mais ele quer aprender mais ele quer estar com aquele que ama o Senhor isso é uma adoração com extravagância que não compensa com o pouco na presença do Senhor ele quer ter mais e mais e mais e é isso que eu quero que você aprenda nós vamos aprender isso ser adoradores não apenas intensos como aquela viúva que deu tudo que ela tinha mas que possamos extravasar na adoração como Maria fez não se importando com quem estava do lado não se importando com quem ia falar mas ela adorou com extravagância então quando você dançar com o Senhor danse mas danse mesmo danse sem preocupar com as pessoas que vão falar quando você estiver cantando pra Deus cante com extravagância cante com ousadia cante com amor cante muito pro Senhor quando você pregar faça isso perfeito culte na palavra estude mais quando você visitar quando você orar o que você quiser pra Deus faça com extravagância com intensidade faça ousadamente faça para agradar o coração de Deus porque Deus procura verdadeiros adoradores adoradores que o adorem em espírito e em verdade